Mas quem vem e vem pra ganhar pela segunda vez a prova é James Kipsang Kwanbai, o queniano, que tá fora do lugar certo pra chegar. Tá sendo avisado agora, mas ele tá fora do lugar, né? Ele não tá no caminho, todo mundo tá avisando, a organização avisa, a polícia avisa, agora ele compreendeu que tem que pegar este caminho pra acelerar o ritmo e tentar fazer tempo. Faz um sprint muito forte, um grande sprint, agora ele faz, o ano passado disse que ele errou também na chegada do caminho. Mas não faz mal, com o caminho certo ou errado, vem pra vencer pela segunda vez a São Silvestre, um tempo ainda não oficial de 44,40. James Kipsang Kwanbai do Quênia, com o Elias Sherimaud também do Quênia, chegando na segunda posição. E deu um belíssimo sprint mesmo o Kipsang pra ganhar a prova, pra diminuir o seu tempo, pra aumentar o seu ritmo. Chega agora Elias Sherimaud do Quênia e vem por uma tripla presença queniana no pódio. O Kipsang na primeira posição, o James Kipsang na primeira posição, o Elias Sherimaud na segunda posição e vem aí, na terceira colocação, o Sheruio, Robert Sheruio. Vem pra completar a prova em terceiro lugar, ele que é tricampeão, chega este ano na terceira posição, Sheruio. A quarta posição se segurou bem ali, o Diego Colorado da Colômbia, representando aí o atletismo sul-americano, Diego Colorado da Colômbia. E o número 76, o William Naranjo, também da Colômbia, veio forte a Colômbia.